Pô, necessitada, se não é o infinto que eu deu, eu tava morrendo da fome, os católicos... Não, vem cá, fala aqui, ó, relata tudo aqui, ó, fica testemunha isso aqui. Tá, se não fosse os católicos, eu tava aqui morrendo da fome. Minha mãe faleceu com uma, cometida por uma leucemia, e eu fiquei cuidando da minha mãe. Minha mãe faleceu, eu fiquei sem ele, sem beira, tô aqui passando necessidade. Nenhum dos crentes que eu frequentei, tá, eu sou uma nova convertida, já há muito tempo. Não me batizei, porque eu ainda sou fumante, mas eu tenho sede de salvação da minha alma, tá. E alguma deles vieram aqui me fazer uma visita, me perguntar, ô, Patinha, o que tu tens pra comer? Ninguém, ninguém, eu fui muito fiel. Pergunto os pastores que passaram aqui nessa igreja de São João Batista, que eu não fui sempre fiel, fiel, de fazer voto, de cima de cem. Não é que eu tô me prevalecendo, não, porque eu tenho fé, eu tenho fé naquele Todo-Poderoso. E tem mais, se Deus habita lá, habita aqui na minha casa, eu vou ficar aqui, ó, não vou sair pra outra denominação. Agora eu quero saber o seguinte, quanto que eu já gastasse pra essa igreja e não der nem uma cesta básica, nem nada? Não, mais ou menos, em valores. E depois a minha avó também, com disso, que tu induzia a minha avó a dar também, quanto? Sim, sempre dizendo, mãe, nós temos que ser fiel, porque é bíblico, tá. E eu sempre incentivando a minha mãe, minha mãe com gasto exobertante, que não tinha, o que ela ganhava não dava, porque ela foi cometida por uma leucemia. E o que que eles fizeram? Não, mas diz mais ou menos ideia, mais de 10, 20, 30 mil, tu e a avó já deram. Sim, é sapato. Ao longo de, desde que tu frequenta a impediência, desde que, dos anos 80 ou anos 90? 90. 80, não é? Não. 88, por aí, não é? Ou 90? É, ano, 89. Ó, desde 89, frequentando. Não, tu tinha que nascer, é, de 90. Tu nasceu em 88? 90. 90. Desde 90 aqui, ó, 30 anos. 30 anos nessa instituição, sustentando eles, dando voto, dando lá, e se assomar isso tudo aí, dá o que? 100, 200. Sem falar que a própria minha tia, que é a irmã dela, que se converteu em 84, também é outra, que deu um monte, um monte, induzindo elas, tudo dá. E outra, um pastor que estava aqui, e que não era para dizer que o que a pessoa dá, não é, tem que ficar, porque não pode. Sem relato, não é mentira. Não pode, ele disse, a Maria de Fatima, a Fatinha, é a irmã que dá mais voto, que, olha, que eu nunca vi uma coisa dessa, tá? Sempre fui fiel, e hoje aqui, estou aqui passando necessidade. Nem o auxílio do governo não está para ganhar, não é verdade? Não. Fosse lá ver, está até a vez para lá. Bloquearam, bloquearam a minha conta, estou aqui, se não for, os vizinhos, eu estou aqui já morta, se vocês vissem eu, porque eu não quero me aparecer, tá? Porque se vocês vissem eu, se vocês tem meu inocuração, vocês iam se comparar. Irmã Ereni, escuta isso, a senhora que não é dona da Fundação Reviver, por que não manda lá da Fundação Reviver alguma coisa para cá, viver, de mandar processo, notificação, né? Porque você vem processar a gente, isso é uma vergonha. Você é só uma vergonha. Eu sou uma pessoa idosa, doente, tá doente, tenho problema seríssimo de pulmão, tenho depressão, tenho tudo, tenho, tá? Eu fui no médico, me levaram, e eles nem sequer, pelo menos, é uma visita, uma visita aqui na... Não, mas ainda quem faz visita é aqueles que nem ganham nada da IPDA, agora a IPDA nunca deu nada, de São Paulo nunca vieram nada. Isso aqui é um exemplo, eu vou procurar um monte aqui na minha cidade, passando a mesma privação, e eles não estão nem aí. É só eu que estou passando por aí, por essa situação. E não estão nem aí, porque só pensa neles. Vai ver se eles não têm lá casa na Serra da Mantiqueira, vai lá ver se eles não têm casa lá nos bairros novos de São Paulo, vai ver se eles não têm escritório no Burubi, não sei aonde, vai tudo aí na lista de imóveis deles, tá? E aí? Pelo menos, é que está a obra. Nós não temos que ter nossas obras aqui na Terra, tá? Porque nós temos que ter o dom do amor, o dom da paciência e o dom da caridade, que simboliza os dez mandamentos que Deus está ali na Bíblia, que eu creio muito ali na Palavra de Deus. Pois é, mas por que tu se cria na Bíblia? Por que tu fosse para essa instituição? Eu vou ficar agora ali, porque maldito do homem que confia no homem. Aí depois tu vinha atacar eu, porque eu era um demoniado, um diviado, porque não seguia eles lá que só ganharam dinheiro. Nunca me ajudaram em nada. Eu tenho a minha comprovação como um obreiro, e ela tem como visitante que sempre ajudou a instituição. Sempre. Eu aceitei, mas aqui eu batizei por causa do meu filho, porque eu vou enganar vocês, se o meu pai todo poderoso sabe que eu fumo. Isso aí não tem nada a ver, isso aí é outra coisa. Isso aí é doutrina de homens. A questão é o seguinte, veja só, se vocês tiverem o relato aí, ela tem os problemas dela psicológicos, nesse horário que ela teve para falar. Porque hoje mesmo deu um problema aqui em casa, porque pensando que tinha auxílio de emergência, não tinha. Está lá uma fila, ninguém quer pegar, ela pode, ela é do risco, da casa de risco, então tem que ter que andar com máscara e pode pegar e tudo. Aí, bobear, não tem nem comida para o final da semana toda. Não tem, não tem comida, não tem nada. Deus testemunha disso. Mas eles, para processar, mover a máquina pública, contratar advogado, para notificar o Bruno, dizendo que o Bruno está rico, milionário aqui no YouTube, esses canalhas mentirosos, eles têm coragem. Está escutando o pleboizinho Davi Miranda Neto? Você é um pleboizinho. Deixa essa pleboizice de lado, o teu ouro, o teu dinheiro ganhado de herança do teu avô, do missionário, e vai ajudar os pobres. Manda aqui uma sexta-pássica do plebô de Deus para a mãe. Manda. Porque tu diz que eu sou o perseguidor, que estou ganhando dinheiro com o teu nome, quer pegar. Você também, Vossa Excelência, Lourival. Manda esse e-mail lá para eles. Manda esse e-mail, não. Manda esse vídeo lá para eles. Os perseguidores que mandaram, mandam. Porque a verdade você não quer escutar. A verdade você não quer falar. Bastante necessidade, bastante fogo. Mas você, para mandar tirar a notificação, você manda. Mas mandar alimentar o povo, você não quer. Anda, vamos lá. Você é só um vídeo de oração. Vocês são homens. Vocês são ungidos do Senhor. Cadê a unção de vocês? Como eu disse, o tiro saiu pela culata, porque vocês achavam que eu ia ficar quieto. Eu estou pouco me lixando com justiça, porque lá na justiça eu vou mostrar tudo. Minha mãe, necessitada, não vier eu dar nenhuma ajuda para ela. Uma igreja que diz que faz filantropia. Uma igreja que diz que é santa. Uma igreja... E não adianta você ficar erravecido, porque vocês estão errados, arrependo do seu pecado, contorna a situação, resolve e está pronto. Está resolvido o problema. Porque eu também não vou ser contra Deus. Se você vir pedir perdão para mim, eu vou pedir perdão para vocês. Se for para resolver os problemas, resolvo. Porque a minha mãe até surtada está falando aqui. Que a situação é grande. Eu tenho comprovação que ela é surtada. E, às vezes, eu pago, às vezes, aqui. Eu escuto a loucura aqui. Tá? Então, para explorar o pobre e necessitado...